finde olímp які Sei 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 Vem kur jeu se Eu vou te dar um chiclete pra docer sua polcão Tem que morder com calma, não pode morder com força É fácil de aprender, só você mastigar Se tu não aprender gol de sexo, vai te ensinar Liguei pra assistência e ninguém veio arrumar O sinal cai o tempo inteiro, nem tímbe a posso jogar Mas que maldição onde gastei o meu dinheiro Fiz um contrato pra durar o ano inteiro